Agora você internauta fica plugado com as informações do mundo da TV e da fama. Famosos na web. Famosos na web. Valesca Popozuda surpreende em trabalho como atriz. Famosos na web. O seu canal de informação no YouTube. Na atualidade está cada vez mais normal que cantores se arrisquem como atores e surpreendam. Como é o caso de Nego do Borel e Lucas Lucco. No entanto, mais um nome estará se arriscando nesse novo mundo. Trata-se da funkeira Valesca Popozuda, que quer surgir como atriz. Diante disso, ela acabou produzindo algum vídeo atuando para a Globo, conforme informa o colunista Léo Dias. A grande surpresa de todos é que as coisas deram muito certo para a moça, que conseguiu impressionar com o seu talento nas filmagens. Acabou causando uma certa curiosidade. Não se pode afirmar que já tenha havido convites para determinados trabalhos, mas tudo indica que é questão de pouco tempo. Até que a cantora consiga surgir, ao menos, numa participação especial. Se você gostou dessa informação, deixe seu like agora. Assine Famosos na Web aqui no YouTube. Ative as notificações e deixe seu comentário, que é muito importante. Internauta informado é internauta plugado. Famosos na Web, a fama e a TV, a qualquer momento de volta, pra você internauta. Pra você internauta.